O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior duas medidas de açúcar e com o lado menor uma medida de sal. Mexa bastante e está pronto! Com uma colher ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança.